Bom dia gurizada, bom dia rapaziada aí, ó Então gurizada, sabadão hoje, né? Dia 22 aí do 7 aí, ó É nóis por cá, beleza? Tá aí, ó Vim aqui fazer o carregamento, cheguei de passo ontem Eu fiz um vídeo aí mostrando pra vocês lá o descarregamento meu aí, passos Pose E Deus abençoa aí, na volta aí de casa aí Eu já consegui fechar mais uma carguinha Vamos arrochar aí na zona da mata ali, positivo, galera? Tá indo ali pra Viçosa, Muriaé, Hervalha, Itabirito Beleza, ouro preto Uma carguinha aí, né? Uma rotinha, quer dizer, meio pesada por pipoca Porque o pipoca aí você já viu, né? Dozeiro de 11 metros aí Fazer entrega nesses lugares assim, cidade histórica assim Você já viu, né, galera? Mas vão que vão, vamos rompendo em fé aí, né? Graças a Deus aí, vai dar tudo certo Positivo? Aí, ó Galerinha aí fazendo o carregamento aí Só o ouro Carguinha vai ficar baixinha Beleza? É? Vai ter uns mil e poucos de conexão, galera Aí, ó Só o ouro Todo mundo fazendo o carregamento Ali tá ali meu colega, ali, meu amigo ali Fábio O trovão azul dele ali, ó Positivo Doze aí, ó Doze Doze, quinze Aquilo ali Caminhãozinho, finezinho Caminhãozinho dele Né? E o pipoca tá aqui O pipoca aqui, ó O pipoca tá aqui Precisando dar um grau, galera Precisando dar um grau O pipoca aí, ó É isso aí, galerinha Um abraço aí Tudo de bom Só o ouro aí, ó Nós aqui, né? Novamente Aqui no pato da tiga aqui Né? No CD da tiga aqui, ó Fazendo mais um carregamento Abençoado aí Pra nós tá arrochando aí Né? E... É pra terça-feira aí O papai acaba essa entrega, hein É pra quarta-feira aí Quinta-feira aí Nós vamos aí Em busca de mais um carregamento Né? E aí, Deus o abençoa aí Pra preparar mais uma carguinha Pra nós aí, beleza? Um abraço aí, galera Um bom final de semana Pra vocês aí Sabadão e domingão aí Pra toda a família aí Tudo de bom, beleza? Então, galera Quem não se inscreveu no meu canal aí Se inscreve aí Beleza? Dá um like aí Né? Curte lá Ative o sininho lá, beleza? Só o ouro Nosso amigo Fábio aí É, só o ouro É isso aí, galerinha Um abraço e tudo de bom